Ouça, a partir de agora, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Realização, Conselho Missionário Diocesano. Apresentação, Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados, a missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos iniciando o mês missionário. Ser missionário e missionária é a missão que recebemos em nosso batismo. E neste mês de outubro, teremos muitas novidades para todos vocês que nos acompanham. Acompanhe nosso programa pelo site da Diocese de Colatina, acessando o banner da rádio ou pelo aplicativo da Diocese de Colatina. Lembramos que o site e o aplicativo da Rádio Web Diocese de Colatina estão disponíveis para o sistema Android e o sistema iOS do iPhone. Agora, também estamos na plataforma radios.com.br. Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o acesso à nossa Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos, então, no início de uma série de nove programas que irão refletir sobre os temas que serão tratados na novena missionária de 2020. Durante, então, o mês de outubro e novembro, estaremos meditando os temas que serão assuntos nos nove dias da novena missionária. Hoje, fazendo a abertura dessas reflexões, estará conosco Padre Malvino Xavier da Silva, assessor teológico do Comide, paroco da paróquia de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, lá de Itaguaçu. Padre Malvino, que irá hoje fazer uma reflexão sobre o tema A Vida é Missão. Teremos, também, em sintonia com a novena missionária, o testemunho missionário, que foi preparado pelas Pontifícias Obras Missionárias. Todo o material da novena missionária 2020 está disponibilizado no site das POM, Pontifícias Obras Missionárias. Acesse e reze a novena missionária em seu lar, junto à sua família. Nossos programas são disponibilizados semanalmente como podcast na página do Facebook da Rádio Web Diocese de Colatina. Você pode ouvir novamente o programa a hora que desejar, além de poder compartilhar com seus contatos. Estamos vivendo o tempo da criação, que se concluirá no dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. E também teremos no início deste mês de outubro, o lançamento da nova encíclica do Papa Francisco. Este documento pontifício, documento do Papa, que terá como nome Fratelli Tutti. Somos todos irmãos. No mundo civil, estamos vivendo o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Queridas mulheres, não descuidem da saúde. Nossa vida é um dom de Deus que precisa ser cuidado. No próximo sábado, temos também uma maravilha que vai acontecer para a igreja. Um momento de grande alegria para todos nós católicos e para toda a nossa juventude. A canonização na cidade de Assis do jovem Carlos Acutes, que faleceu em 2006, vítima de leucemia. Um santo de nossos tempos, o fato de ser nosso contemporâneo, o seu interesse pela internet, a sua atenção às questões do cotidiano, demonstram mais uma vez que hoje cada um de nós pode verdadeiramente aspirar à santidade. Que durante esta semana, possamos nos preparar em oração para este momento especial em nossa igreja. Que o exemplo do venerável Carlos Acute, nos inspire no caminho da missão e santidade. Olá, você, querido ouvinte, que sempre nos acompanha pela rádio web da Diocese de Colatina. Programa, batizados e enviados, a missão não para. Aqui quem vos fala, Padre Malvino. Estou aqui na paróquia Nossa Senhora Medianeira de todas as graças. Estamos iniciando o mês missionário. Por isso, dia 1º, celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, Padroeira das Missões. Ontem, celebramos Sanjos da Guarda. Cada pessoa tem um anjo, cada pessoa tem um anjo. E amanhã, dia 4, nós vamos celebrar São Francisco de Assis. Claro que São Francisco de Assis não é o padroeiro das missões, junto com Santa Teresinha. Padroeiro das missões, São Francisco Xavier, só no mês de dezembro. Mas São Francisco é um grande missionário, não é? Fundador da Ordem dos Frades Menores. Frades Menores Capuchinhos, Frades Menores Conventuais. Levando a Palavra de Deus a tantas pessoas. Hoje, quero chegar até você para falar que a vida é missão. A vida é missão. É evidente que ninguém nasce perfeito, não é? Ninguém vive perfeito. A gente vai crescendo aos poucos, não é? Somos seres em construção. O próprio menino Jesus, não é? A própria pessoa de Jesus. O menino crescia, ficava forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. Então, nós somos seres em construção. E vamos nos fazendo aos poucos, devagar. E na nossa caminhada, como seres humanos, a gente vai caindo, levantando. Como diz a música, aos trancos e barrancos. Estamos aí, nesse tempo de pandemia. E aí a gente percebe a fragilidade da vida. A fragilidade da vida. E nessa fragilidade, a gente vai percebendo que muitas pessoas humildes, elas vão vivendo a dimensão concreta, com os pés no chão. E aí nada melhor do que, como discípulos missionários, saber escutar, não é? Saber escutar. Escutar faz bem. E a gente percebe que, como seres em construção, pessoas que querem ser reconhecidas, não é? Como seres em construção, muitas vezes orgulhosas, muitas, autossuficientes. E isso muitas vezes não é legal, porque o orgulho muitas vezes é um grande perigo. Por isso que, se a vida é missão, a gente percebe que a vida é uma caminhada. É uma caminhada. O sentido da vida está em caminhar. Mas caminhar é preciso. Caminhar significa dar passos, avançar. Quer dizer, não só no sentido físico, mas como um todo. Com a cabeça, coração, os sentimentos, as opções que a gente vai fazendo. E com isso a gente vai, aos poucos, existindo. Então, quem não dá passos, quem não faz da vida uma caminhada, deixa de existir. Inclusive no sentido mais verdadeiro, mais existencial. Então, a vida não é simplesmente um status. Ela é um processo. Não é um estacionamento. É colocar o pé na estrada. É caminhar. Então, a vida é missão. Por isso que a gente precisa viver. E viver é andar. Trilhar. Trilhar caminhos. Caminhos nos diversos lugares. No mundo urbano. No mundo mais do interior. É preciso trilhar caminhos. E mais do que isso, é sempre se colocar em partida. Em partida. Partir é preciso. Afinal de contas, nosso querido Dom Helder vai dizer que missão é partir. Então, a perfeição da vida humana está em caminhar. Está em caminhar. Os primeiros cristãos, inclusive, eram chamados de padres do caminho. Padres do caminho. Então, é preciso estar nesta dinâmica. Será um caminhar diferente. Nas diversas situações. E principalmente hoje, a gente precisa caminhar. Mas principalmente usando máscara. Porque a Covid-19 está aí. E caminhar precisamos de objetivo. De rumo certo. De rumo certo. Para onde nós iremos? Então, objetivo que a gente precisa saber e buscar. E buscar. Quanto mais autêntico é o rumo que damos à nossa vida. Mais a vida se tornará também autêntica. Voltando. Voltando aqui para o nosso programa. Batizados e enviados. A missão não para. A vida é missão. Então, se a vida é missão. Claro que a vida é um chamado. É um chamado. E esse chamado significa vocação. A vida é uma vocação. Chamado. Vocare. Então, todos nós somos seres vocacionados. Chamados por natureza. Chamados por natureza. Chamados no sentido mais amplo. Em todas as etapas da nossa vida. Da nossa vida. E na Bíblia a gente vai percebendo. Quantas e quantas pessoas receberam esse chamado. Desde Abraão. Desde Abraão. 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 Moisés. Os profetas. Profetas Isaías. Profetas Jeremias. E cada um de nós. Cada um de nós também recebemos esse chamado como vocação. O grande missionário que recebeu esse chamado do próprio Jesus foi Paulo. Paulo, o grande missionário. A caminho de Damasco. Ele cai do cavalo. Ele cai do cavalo. E na carta aos coríntios, no capítulo 9, 16, ele vai dizer. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho não é motivo de glória para mim. E na carta aos gálatas, inclusive nós vamos refletir. No ano que vem, no mês da Bíblia do ano que vem, 2021. Carta aos gálatas. Ele vai dizer. Não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Então se a vida ela é chamada, a vida é missão. Mas a pergunta é. Onde está a missão na nossa vida? Você, você aí nas diversas paróquias que compõem a nossa diocese. Como é que está a sua missão? Vimos que a vida chama. A vida grita. É exatamente no dia a dia que nós devemos ser verdadeiros discípulos missionários. Porque se a vida é missão, missão é um compromisso que se assume diante deste chamado que Deus faz a cada um de nós. Chamado e missão se exige. A missão é a resposta concreta desse chamado. Não há missão sem chamado. Diante dos chamados devemos nos posicionar. O que fazer? O que fazer? Então a missão começa quando assumimos de fato este chamado. Este chamado. Por isso que missionários e missionárias. Missionário significa enviado. Ser mandado. É como dizer. Sinto-me enviado. Mandado para assumir e cumprir o que eu aceitei. Então a vida envia. Somos enviados. Mandados. Minha missão agora é chegar. Chegar aonde? O Papa Francisco nos convida a nos colocar em uma igreja. Ser igreja em saída. Por isso estamos no mês missionário. E missionário é aquele que se sente enviado para realizar algum objetivo que escolheu. Seja nas diversas pastorais e movimentos. Como ser de verdadeiro discípulo missionário nesse tempo de pandemia. Se a vida é missão. Mesmo nesse tempo de pandemia. Mesmo diante de tantos sinais de morte devido a Covid-19. Eu preciso ser discípulo missionário no dia a dia. Porque a missão se vive no dia a dia. No cotidiano da vida. Não é um tempo especial. Não é? É mais do que isso. A missão nos abre para o mundo. Aos desafios da vida. Com suas alegrias. Com suas preocupações. Vitórias. Ah, que bom seria se fosse tudo vitória. Mas tem também as derrotas. E é claro que nos momentos especiais da missão. Muitas vezes ficamos indecisos. Mas também percebemos que nós ficamos fortes diante da missão que aí está. Missão então não é um evento. É a vivência. A vivência do dia a dia. Missão enche de energia. De esperança. De confiança. Em si e nos outros. E aí, mais do que nunca, nos ajude a ser verdadeiros discípulos missionários para enfrentar as dificuldades com clareza e decisão. Decisão. Portanto, ao encontrar muitas vezes pessoas em situações de problemas no longo do dia a dia, somos chamados a nos perguntar como vou viver a missão neste momento concreto, nesta situação em que essa pessoa está vivendo ou que a nossa sociedade está vivendo. Então, a missão sempre levanta a pergunta que vou fazer agora. A missão pede atenção, escuta e silêncio, discernimento e, acima de tudo, decisão e ação. A missão precisa também de uma avaliação. A avaliar é dar uma lida atenta ao que fizemos, aos fatos da vida e, acima de tudo, levantar as perguntas. O que aconteceu? Por que aconteceu assim? Quais são as consequências? Portanto, ao longo da vida, encontramos de tudo. Cruzamos dificuldades, experimentamos derrotas e alegrias, topamos barreiras, encontramos desafios. Mas, com o Cristo presente na nossa vida, nós vamos fazer, de fato, a vida como uma verdadeira missão. Que Jesus Cristo, rico em ternura e misericórdia, esteja presente na sua vida, neste mês missionário. E, como diz São Francisco, desejo a você toda paz e todo bem. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Estamos de volta. Agradecemos a Padre Malvino pela reflexão introdutória neste mês missionário, com o tema A vida é missão. Se a vida é missão, onde está a missão em nossa vida? Que este questionamento possa reverberar em nossos corações durante este mês. Que possamos abraçar, ainda mais, a nossa vocação batismal de sermos missionários e missionárias. Lembramos a você que nos ouve, que todo o material da novena missionária está disponível no site das Pontifícias Obras Missionárias, POM. Faça a experiência de rezar em família a novena missionária. Na sequência, ouviremos o testemunho que foi produzido pelas Pontifícias Obras Missionárias, POM. Assim, iremos caminhar em comunhão com a articulação nacional para vivenciarmos o mês missionário. Agora então, fique ligado na mensagem que nos foi preparada pelas Pontifícias Obras Missionárias. Depois desta bela introdução, tão bem preparada, nos enchemos de expectativa pelas próximas reflexões missionárias e testemunhos. Vamos juntos aprender sempre mais neste caminho de discípulos missionários. E agora, anuncio uma grande novidade para este mês de outubro, a pedido de nosso Bispo de Ocesano, Dom Joaquim de Mir Lopes Dias, e também do Coordenador de Pastoral de Ocesana, Padre Marinaldo Serafim, O nosso Conselho Missionário Diocesano, o Comidi, estará realizando lives missionárias através do Facebook da Diocese de Colatina. As lives acontecerão sempre às quartas-feiras, às 19h, e eu terei a alegria de apresentar as lives e receber a participação de missionários e missionárias, refletindo sobre temas missionários. A primeira live, que será promovida pelo Comidi, acontecerá dia 7 do 10, quarta-feira que vem, às 19h, pelo Facebook da Diocese de Colatina. Pedimos a sua participação e divulgação. Vamos juntos viver momentos especiais de reflexão e interação missionária. Neste mês, iremos recolher também testemunhos de missionários e missionárias de nossa Diocese, missionários que fazem parte da história missionária de nossa igreja, para partilharmos aqui em nosso programa. Se você tem a sugestão de algum missionário idoso, que já fez um grande momento missionário, já participou dos momentos missionários que já aconteceram no passado em nossa Diocese, entre em contato conosco. Queremos ouvir essas pessoas. No próximo sábado, a gente se encontra, com a graça de Deus, a você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso obrigado. Agora, vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Diocesano. Vamos adiante, porque, afinal, a missão não para. E agora, em comunhão com nosso Bispo Diocesano, Dom Vladimir, oração e bênção de envio. Pai nosso, o Teu Filho Unigênito Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, confiou aos Seus discípulos o mandato, ide e fazei discípulos todos os povos. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamos-nos participantes da missão da Igreja. Pelos dons do Espírito Santo, concede-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de ser realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz ao mundo. Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus conosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. como Jesus enviou em missão os discípulos, assim, em nome da Igreja, eu vos envio. Ide e anunciai a todos a boa nova de Jesus Cristo. Amém. O Senhor vos acompanhe e vos recompense. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina arroba gmail ponto com.